Estamos de volta com o CNN Arena, vamos ouvir agora o porta-voz do Exército Israelense que fala agora com a CNN Internacional, vamos ver. Nick Robertson, Israel, muito obrigado. E agora conosco está o Coronel Junter, Coronel Tenente, vamos falar um pouquinho sobre a inteligência e as trágicas falhas que nós já discutimos anteriormente. Qual o nível da sua preocupação sobre a rede de túneis do Hamas em Gaza, e isso que parece ser um grande buraco negro sobre o qual as IDF sabem tão pouco? Nós estamos olhando para a situação e observando o que o Hamas está tentando alcançar com o seu ataque brutal desde 7 de outubro, e é preciso presumir que o Hamas programou esse estágio também. Nós estamos trabalhando então com essa hipótese e, portanto, nós devemos chegar a conclusões e agir de acordo com elas quando essas tropas estão em terra, utilizando todas as ferramentas ao nosso dispor para poder retirar esses terroristas ou matá-los e, mais uma vez, atingindo o objetivo de eliminar o Hamas para que nunca mais um ataque como esse aconteça contra os israelenses em Gaza. Então, parece que Israel está prestes a invadir o norte de Gaza. Conversamos com o primeiro-ministro mais cedo e ouvimos que o objetivo é simplesmente eliminar toda a liderança política e militar do Hamas e também todo o governo do Hamas. Esse é, de fato, o objetivo? Sim, o objetivo é que Yahé Sinuá e todos os seus tenentes e todos aqueles que são parte do Hamas e que apoiam a operação terrorista e os ataques que foram executados anteriormente são mortos vivos, todos eles. Eles, quer estejam do lado logístico ou administrativo, ou quer estejam lavando dinheiro, qualquer que seja a sua função, se são membros do Hamas, eles têm um futuro muito sombrio à sua frente, que é ou morrer ou se entregar. São essas as opções e nós vamos desmantelar o Hamas, as suas capacidades militares, como eu disse, para garantir que isso jamais aconteça novamente. As IDF hoje elevaram o número de reféns com o Hamas de 159 para 199. Há quem diga que esse número seja, então, ainda maior que isso, 250, mas qualquer que seja o número, eles alegam que há ainda mais pessoas e ainda milhares de palestinos em prisões israelenses, há algum tipo de discussão sobre troca de prisioneiros ou sobre prisioneiros que estão do lado israelense sendo trocado pelos que estão do lado do Hamas? Há algum tipo de troca? De forma nenhuma, e eu acredito que o terrorista, o atual líder do Hamas, estará muito desapontado ao se pensar nisso. Como você vai trazer os reféns nesse momento? Parece que a prioridade agora são as campanhas militares. Nós temos duas tarefas muito importantes que estamos tentando cumprir. Entre elas, desmantelar o Hamas e, obviamente, recuperar os nossos... Nós não sabemos qual será o precedente e o que será mais importante. Só posso dizer que ambas as tarefas, ambos os objetivos serão cumpridos. Muito obrigado, general. Agradeço pela sua participação.